Olá, eu sou o Rodrigo Torres, participante da próxima exposição no Museu de Arte do Rio, chamada Casa Carioca. Eu fui convidado a participar da exposição com três obras. Eu vou falar um pouco delas aqui para vocês. A primeira delas se chama Dois Tempos, e se trata de uma escada de madeira junto a uma parede branca, e por meio de intervenção pictórica, se tem a impressão que a escada está se desfazendo na parede. A segunda obra, chamada Esquecido, se trata de um vidro jateado quebrado, e novamente por meio de intervenção pictórica, se tem a impressão que atrás desse vidro tem um rolo de pintura. Porém, quando você olha pela lateral do trabalho, você descobre que não tem nada atrás do vidro. A terceira obra é essa aqui, que se chama Mandinga para Colocar Brilho nos Olhos, da série Mandinga Leve. E ela é composta por várias partes em cerâmica, sobre essa base de madeira. E é uma espécie de laboratório caseiro para colocar em prova científica uma mandinga. E essas três obras têm em comum, além do fato de representarem objetos do cotidiano presentes em ambientes domésticos, elas têm essa qualidade ilusória, um tanto mágica, onde eu procurei ofuscar o limite entre o objeto real e as suas representações em outros materiais. E aí E aí Obrigado.